Música 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 As duas mãos deixaram ele arrascar A fuga é a velocidade Os dois cabos brutos Não pegaram a raca não Mas cara ela cagada ali Deram para o perdido Mas ela está ali Que a gente está aguentando Pegaram uma de 35 minutos E a outra está ali A fuga Morta também Toda cagada Aqui Pronta a fuga aqui Os neguinhos aqui Ô negros Esse mundo de ilusão Eu vi um só por viver Curtindo a paixão